Salve, salve rapaziada! Outra quinta-feira com vocês aqui Mano, pra quem não me conhece, meu nome é Otávio Seron Bem-vindo todo mundo aqui ao canal Mucabird, certo? Já vou pedir aqui pra vocês, se você não é inscrito Se inscreve aqui no canal Deixa o like aí pra fortalecer, certo? E hoje, mano, estamos aqui com nada mais, nada menos do que Nye, mano Lemando a crema, certo? Crema? Pra cremar depois, certo? É isso aí rapaziada Vou passar a entry hotpack aqui pra vocês E já já voltamos, certo? Tô copo virado de linha E geral comigo assim Põe lama no copo, mano Ei, 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 ei Uuuuuh Lama no copo E aí E aí E aí E aí É rapaziada, como vocês viram Mano, foi um padrão aí Recença padrão da Nye, certo? Bem trituradinho Bem trituradinho É, melasso perfeito aí Bem meladinho, certo? Mano, caixinha aqui, ó Verdinha Parecida com a Prime Mint, certo? Então os detalhezinhos aqui Mais em amarelado Vamos abrir aqui a caixinha Já deu uma rasgada, mano Uma boa rasgada, né? No pacote, mas é isso aí Mano, o cheiro Mano, é muito bom, velho Muito, muito bom Vou até pedir pra Nye Nye Se você estiver assistindo aí Depois passa o segredinho, mano Pra pelo menos ter esse cheiro, velho Que esse cheiro é sensacional, mano Um limãozinho Bem docinho Você consegue sentir também É, a cremosidade Que, no caso, essa essência seria Uma torta de limão Ou algo do tipo E, mano, tá muito top Sério, muito gostoso Bom, falar pra vocês aqui O setup Estamos com três peças de Chef Ruka Papel Silver Foil Beta Bowl de Roche Certo? É Prato Imperial Steam Queen of Road Vaso MD Ruka Piteira Sultan Cali Rose E Vocês não vão ver mais Aquela pecinha branca lá, né? Que eu comprei A habitação agora E, ó Bom, mano Também temos aqui A piteira higiênica Da Ruka Like Próximo vídeo aí Acho que eu vou trazer Uma reviewzinha pra vocês Que, mano Muito bom, hein? Muito bom o vídeo Bom, vamos lá Vamos dar três puxadas agora Depois da terceira puxada Eu falo minhas considerações Sobre o fumo Sobre quantidade de fumaça Se é a expectativa Do cheiro Do cheiro pro gosto Certo? Então, vamos lá Rapaziada Não fumei ainda, mano Acabei de abrir E, sinceramente Esse cheiro Tá dando muita vontade Mãe de fumar, velho É uma fumaça absurda, velho É uma fumaça absurda, velho Certo? Como já falei Fumaça é absurda, mano Tá tudo branquinho aqui Tá até lindo de se ver E o gosto? O que você me fala do gosto, Otávio? Mano A hora que você tá puxando Vem muito gosto de limão docinho Na sua boca, velho Vem muito, muito Tipo Esse daqui é Parece muito aquelas limonadas Que você joga 5kg de açúcar E já era Fica bem doce De começo é isso que eu sinto A hora que eu puxo A hora que eu solto a fumaça, mano Parece que vem mais o cítrico do limão Aquele mais amarguinho do limão, certo? E eu consigo também sentir um pouquinho do Daquele cremezinho da torta, sabe? Aquela Aquela fofurinha da torta Aquele chantilizinho, tá ligado? Aquela massa bonitinha de se ver Então o que parece? Parece que a hora que você tá Puxando a fumaça Parece que você tá dando aquela golada Daquela limonada por açúcar Que é bem doce Bem doce mesmo E você pega uma colherzinha Bate e come A hora que você tá soltando a fumaça Parece que você tá comendo aquele pavê Aquela torta top de limão É isso que eu sinto Pelo meu ponto de vista E mano Pra mim podia ter um pouquinho de mentol Um pouquinho de refrescância Por mim só isso daí eu mudaria a essência O cheiro pro gosto é basicamente igual, certo? É basicamente a mesma relação um do outro Quando você cheira você consegue sentir aquele limão mais docinho E um pouquinho do creme Que seria a parte do pavê Do pavê, da torta, dessas coisas E o gosto também, mano O gosto você consegue sentir o limão docinho E você consegue também sentir a cremosidade da torta, certo? E mano, pra gente trazer outro vídeo aqui no canal na próxima quinta-feira Escreve aqui nos comentários se você quer, ó A review da Rucalike Eu sei que a piteira Sul tem a piteira higiênica da Rucalike Mas mano, eu achei muito top Achei da hora pra caramba E o custo-benefício é muito bom Se você quer saber mais sobre a piteira higiênica Deixe os comentários aí, certo? Vamos deixar o like também Se você não é inscrito Se inscreve aqui no canal, como já falei no começo É só apertar no botãozinho vermelho aí E inscrever-se Ativa o sininho pra você receber as notificações No celular, no YouTube, no computador, certo? É... Se você também não segue a gente nas fanpages Que é o Facebook e o Instagram O Facebook é Rucalberde Segue lá No Instagram é Arroba Oficial Rucalberde Então sempre postou uma novidade lá E... Enquanto o vídeo vai acabando aqui Eu vou degustando essa essência top Tá ligado? E é isso aí rapaziada Tamo junto rapaziada Até quinta-feira que vem E é nóis E é nóis